Será que eu vou conseguir entender todo o conteúdo que tu vai passar? Essa pergunta eu vou deixar pro Cauê, meu aluno, te responder. Que isso, Cauê, merece? E aí, me conta o que tu tá achando do curso, tá conseguindo pegar tudo, eu tô conseguindo ser claro em todas as aulas, como é que tá sendo a experiência aí. Valeu, abraço. Cara, bem na sinceridade, eu não tenho ficado com muita dúvida até o momento, devido a tu ser bem claro no que explica. Sem meias palavras, direto ao ponto. Criei expectativas quando adquiri o curso, e até agora tá tudo dentro do esperado e com vários bônus a mais. Até então, perfeito. Inclusive, aproveito pra agradecer todo esse conhecimento por nortear e iluminar um caminho tão escuro que era. Parabéns por todo o empenho e conhecimento digno de sucesso.